Vamos aqui dar sequência e trocar essas nossas variáveis por variáveis string. Nós temos aí a, b, c, d e elas vão ser do tipo string. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou concatenar a minha variável a do tipo string com a minha variável b. Por que eu falei concatenar? Eu vou aqui, então, não somar. Nesse caso, o mais vai servir em uma variável string para concatenar, para unir valores e não para somar valores. É a diferença aí do mesmo caractere trabalhando com uma variável do tipo integra. Neste caso, o que ele fará para mim? Ele vai mostrar, então, o valor de 15 e o valor de 20, os dois valores na tela. Se são strings, eu utilizo aqui a aspas simples. Mas, existe aqui uma condição agora. A minha variável c, ela é string. Toda string eu utilizo aspas simples? Não. Quase todas. Se for o conteúdo recebido para esta variável, o conteúdo de outra variável, por exemplo, se a minha variável string recebe outra variável, eu não posso colocar entre aspas simples. Se não, em vez dele mostrar para mim o conteúdo da variável a e o conteúdo da variável b, ele vai mostrar simplesmente o texto escrito a mais b. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, porque quando você está passando o valor de uma variável para dentro de outra, nunca você vai colocar entre aspas. Aqui, então, eu vou pedir para que ele exiba para mim a variável c. Não precisa nem desse comando int do string, porque ela já é uma string. Vou executar. Ele vai definir um erro, porque eu esqueci de colocar para d aqui a aspa. Embora eu nem estou utilizando ela ainda, não estou chamando ela aqui. Mesmo assim, ele pede para que eu utilize as aspas. Ele vai mostrar os valores tudo junto, porque eu também não dei aqui nenhum espaço. Mostrou 15 e 20. Na verdade, foi 1520. Ele juntou tudo ali. Por que isso aconteceu? Porque aqui eu posso utilizar um espaço para que ele, então, defina esses valores ali com espaço. O que eu quero mostrar nessa aula? Quero mostrar aqui o mais, muitas das vezes, ele vai servir para juntar dois valores de variáveis, e não para fazer uma soma. Então, depende muito. Se aqui fosse inteira em vez de string, aí sim, aí ele somaria. Como não é, é uma string, ele concatena. Eu posso aqui também pedir para ele concatenar com a minha variável t. Só que em vez de deixar um valor, eu vou colocar um texto. O valor da soma é 35. Vou dar um espaço aqui no 20 também, para que ele, então, exiba toda a mensagem aqui com uma melhor organização. Ele vai mostrar o valor 15, o valor 20, e depois ele vai mostrar o valor da soma é 35. Olha lá. Posso, então, melhorar isso aqui ainda mais. Se eu quiser que ele mostre tudo, eu coloco aqui o 15, coloco o mais espaço, ele vai colocar o 20 abaixo, igual espaço, e aí sim ele entra com esse texto. Vou colocar até uma exclamação aqui no final. Então, em cada uma das variáveis, eu coloquei um valor ali, mas na hora delas serem apresentadas, vão ser apresentadas todas em linha única e exibindo aqui uma única mensagem. 15 mais 20, igual, o valor da soma é 35. Não precisava nem aqui de um valor da soma. Poderia ali remover. Então, não tem segredo, aqui é bem simples, para que vocês entendam aí a definição de variável. E se eu coloco, por exemplo, essa variável D, como eu falei aqui abaixo, ou qualquer uma das outras, elas não são lidas ali, ele só vai mostrar o 15 mais 20. Ele não vai mostrar conteúdo algum da variável D, porque até então ela é nula, não foi passado ali nenhum valor. Então, ele não apresenta erro, mas ele também não exibe nada referente a ela. Então, tem que ter cuidado aí ao declarar as variáveis para poder inseri-las da forma correta e passar os valores aí para elas da forma correta. Eu posso também pedir, eu estou mandando ele mostrar somente o conteúdo da AC, que é o que está armazenando tudo aqui. Mas eu poderia também separar e pedir para que ele mostrasse o conteúdo de outras variáveis ali, de forma separada, de forma aqui independente. Dá para fazer também. Na próxima aula, nós vamos dar sequência e continuar trabalhando aí com a programação.